Oi pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E... Tá deixando eu falar não, mas tá bom, dá pra você escutar Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Eu tô aqui num lugar afastado da cidade Eu e o Iac Ele vai me ensinar a andar de moto de novo, gente Ele me ensinou lá no canal dele umas duas vezes E hoje ele vai me ensinar pela terceira vez Mas aqui no meu canal vai ser pela primeira vez Estou eu e ele aqui nesse lugar afastado Pra ele me ensinar a andar de moto Olha ele como fica, gente Olha Ui Tá pegando em meio meio, velho Você vai me ensinar a andar de moto hoje, né? Vou dar umas aulas pra esse trem de novo, porque ela tá... Tá rodinha, né? Enferrrujada Tá rodinha ainda, viu? Tá enferrujada, né, velho? Tá enferrujada, enferrujada, entendeu? Foi logo quando eu conheci o C que nós... É, que você começou a me ensinar, só que aí ele parou de me ensinar Hoje eu fui e pedi ele pra vir aqui me ensinar Nesse lugar afastado aqui, gente E ele vai me ensinar, né, pessoal? Então bora... Partiu? Partiu É, você que vai pilotar hoje, tem uma garupa Eita... Vai sozinha? Será que eu vou dar conta? Eu vou incorrendo atrás de você Partiu? Partiu, uai, bora ver Aí, galera, a doideira que eu vou fazer com a Maria hoje, ó Vou ensinar ela a pilotar e não vou na garupa, mano A Maria vai pilotar sozinha, né, Maria? Agora é você, você tem que lembrar toda vez que eu te ensinei Você tem que dar pra fazer certinho, tá ligado? Será que vai sair alguma coisa? Será? Então bora lá, ó Vamos lá, começa a arrancar, você tá arrancando bem Vai, bata a primeira Segura o neutro Segura a embreagem Segura a embreagem Bata a primeira Tira o descanso Era pra tirar o descanso primeiro, mas eu vi agora Aí agora você vai acelerar devagarzinho E soltar a embreagem E vai arrancar a moto Calma, calma Uai, você tá empurrando a moto com os braços? Você quer que a moto... Você tá fazendo força com o corpo, né? A moto que arranca sozinha É, uai Você vai soltar, vai Quer ver? Vai Vai soltando a embreagem devagarzinho Acelerando mais devagar Mais devagar, acelerando mais devagar Acelera, vai Vai trem Acelera Vai soltando a embreagem, acelerando devagarzinho Aí Agora virar mais Arrancou, tá vendo? Arrancou a moto Agora você vai mantendo Não acelera fora Pode soltar a embreagem? É, pode soltar a embreagem Arrancou, pode soltar a embreagem Agora você vai fazer a curva lá na frente Igual do Cineiro Não acelera de uma vez, tem aí, ó Vai Vem, rapaziada Vai sair alguma coisa, mano Eu tô correndo atrás aqui, ó A curva para de acelerar Vai Para de acelerar Não, nem muito Senão a moto morre Faz a curva Ó, devagar, sem dar o aceleradão Aí, agora vai reto Uh Chega aí na frente Para de acelerar E cuidar a curva Faz a curvinha acelerando devagarzinho Aí, aí, ó Só mantém, Maria Faz a curvinha Calma, que tá devagar Se cair, não machuca, não Eu sei Aí, ó Não pode, não Ó, ó Segura a embreagem Segura a embreagem Você viu? É Ó, o pé se eu tô errado aqui de novo, ó Não De cá Sua moto, você perdeu o controle com ela aqui agora O que você tinha que fazer? Você tinha que segurar a embreagem e apertar o freio Porque duas coisas que aconteceram aqui agora Você não tinha freado e a moto tava Se a embreagem tava engrenada ainda Ela ia dar um suavão com você, entendeu? Mas tá dando certo, tá calma aí Ó, quando tá nas decidinhas assim A moto quase que arranca sozinha, ó Vou empurrar aqui pra você ver Vai Voltando, ativa Solta a embreagem devagarzinho Aí, ó Tá vendo? Você tá arrancando bem Faz a curvinha pra cá, pra cá Isso Aí, isso Pode ir, vai, acelera Devagarzinho, faz a curva Isso aí, Maria Faz a curvinha, vai Não deixa a moto perder a estabilidade igual aquela hora, não Isso aí Vai direitinho Curva lá no último No último No último Ô, meu Deus Põe a mão Aí, tá certinho Certinho Vai Tá vendo como é que você tá pegando a manha? Não precisa apavorar Se apavorar, não sai nada E a aquela tá aqui Quase passando malo De cansado, já correndo atrás de Maria Mas ela tá indireitinho, mano Ó E ela tá andando sozinha hoje Qualquer coisa, você segura a embreagem E freia Não precisa apavorar, não Faz a curva Pô Aí, devagarzinho, trem Tá vendo? Tá pegando a manha Sem apavorar Não tem segredo, velho Aí, pra você ver, rapaziada Ó, o que é que eu te falei Nesses aceleradão Acelera Aí Já quero nem pra você correr mais atrás Você tá doido Trem, faz a curva agora e vem cá Para aqui perto de mim agora Para aqui perto de mim agora Segura a embreagem E o pé no freio Tá aprovado Cadê a carteira? Vou te dar a carteira aqui agora Bata aqui, bata aqui Aí, aí Eu tô falando com você que não tem segredo O negócio, o que é que acontece? Você tá deixando a moto perder a estabilidade? Nas horas que você folga a mão no acelerador Pera Na hora que você solta a mão no acelerador Você tá Tipo deixando a moto Cair com pouca velocidade Aí não tem como você andar com a moto Com pouca velocidade Ela vai cair pros lados mesmo Então é só você tentar a mão Toda vez que ela for Ver que vai parar Pra ela perder a estabilidade Você acelera mais um pouquinho Pra ela romper Então vai Tenta arrancar sozinha agora Assim eu tava atrás segurando Acelera devagarzinho Vixe Maria A bichinha tá feira já Devagar trem Olha essa poeirinha aí Que é perigosa aí Você tá doido rapaziada A bichinha Terceira aula Terceira aula Vocês viram aí Que as primeiras Foi lá no meu canal Que eu ensinei ela E ela foi maior rodadura Hoje ela tá arrancando direitinho Tá fazendo a volta de primeira Porque Como é a terceira vez Que ela tá pilotando Cuidado 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 na scuba Mais devagar Você para de acelerar Viu É Como é a terceira aula dela Rapaziada A terceira vez que ela tá pilotando Ó devagar Segura a embreagem Se for bater Viu Como é a terceira aula É isso aí mesmo Primeirinha Não tem negócio de querer Jogar a segunda não Só em reta Agora que ela tá aprendendo Fazer a curva Pegar essa habilidade da motoca E vai sair Vai sair Quem não assistiu os vídeos aí Ó Calma Segura a embreagem Fazer isso é segura a embreagem Fazer isso é segura Segura a embreagem Segura a embreagem E freia com o outro pé Pronto Toda vez que fazer isso É segura a embreagem Que você sabe que você não vai Ter risco de ser Entendeu Mas tá indo direitinho Terceira aula Rapaziada Vocês que não assistiram A primeira e segunda aula Que eu dei pra ela Tá lá no meu canal Vou deixar na descrição Do vídeo aqui Os dois vídeos ensinando ela E vocês vão ver Que ela pagou pau demais Não tava saindo nada Hoje você tá de parabéns Na moral Me surpreendi hoje Com você aqui Merece até um beijo Daqui a pouco Vai arrancar de novo agora Mas dá mais umas voltas aí Firmar a moto Ó vai Você solta a embreagem Devagarzinho E acelera Sem acelerar muito Vai 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 mais Solta mais a embreagem Pode soltar mais Isso Isso Você tá doido Bem demais Faz a curvinha Devagar Isso Minha garota Meu Testem Devagar Você vê que isso vai dar errado Você segura a embreagem Sem segredo O cara aqui Daqui um dia Eu vou te dar É igual aquela É igual aquela autoescola Lá do De Bob Esponja Se bombear Segura a embreagem Segura a embreagem Segura a embreagem Segura a embreagem Achei que ela ia passar direto Não passou não A bichinha tá fera Segura a embreagem Mais devagar Você acelerou muito agora Viu Vai mais devagarzinho Aí é você Tem que confiar Em você mesmo Você tá doido Faz a curvinha Celera devagarzinho Agora Segura a embreagem Tá sério Segura a embreagem Parou Bem demais Tem que treinar Arrancada agora Você vai fazer o seguinte Você vai Ir lá Dar a volta E chegar aqui E parar em mim De novo Vai lá Vai arrancar Vai dar a volta E vai chegar aqui E parar em mim De novo Vai Pode ir trem Vai Tá arrancando direitinho Dá a volta E para aqui em mim Você tem que parar aqui O desafio é esse Ali é só um pouco Perigoso De nada Porque tem uma areia Olha Devagar Colou muito a mão No acelerador Segura a embreagem Se for parar Segura a embreagem Pode vir Pode vir Vai Acelera mais um pouquinho Não Mas vai Aqui você enxuga Você tem que parar Aqui em mim Faz a curva Agora para de acelerar Acelera Para aqui em mim Agora Para aqui em minhaqueira Em mim aqui Mais pé Pode ir mais Segura a embreagem Parou Pisou o outro pé no freio Aí O segredo Você viu O segredo De deixar o pé aqui no freio O segredo De você ficar com o pé no freio Que toda vez Que você for dar um desacerto Já está com o pézinho no freio Esse pé do freio Só tira na hora Que você for passar a marcha Na hora que está parado Tá ligado Está bem demais Agora o próximo desafio Quer mais um desafio hoje Ou você quer só fazer Essas voltinhas Deixa eu ver Deixa eu ver Que eu vou arrumar aqui para você Não Mas é muita coisa não Você vai aí Vai arrancar aqui Vai parar lá na frente Vai dar a volta Chega lá naquela curva de lá Você vai parar Arrancar de novo E parar aqui Parar duas vezes Você vai parar Na hora que você fazer a curva Você vai parar lá Virado para cá E chegar lá Você vai Vai arrancar E parar aqui em mim de novo Vai parar duas vezes Vai parar uma lá na frente Outra aqui Para você treinar Arrancada Vai Arranca a moto Moça bichinha Arranca bem demais Ó Aprende rápido O negócio é prática Né mano Terceira vez que ela está pilotando Para mim está ótimo Aí vai virar a moto agora E para ela Para ela Isso Ó Você tira o pé do chão Só na hora que a moto for parar mesmo Você bateu o pé antes O pé corta Tá ligado Agora arranca Vai Arranca da volta E para aqui em mim Não Igual você arrancou aqui Vai Acho que ela tem medo De arrancar longe de mim Mano Pronto Sem segredo nenhum Rapaziada A Maria aí Ó Vai Faz a curvinha devagar Maria Dando pau Em muitos marmanjão aí Que Vai aprender a andar de moto E não consegue fazer nem isso aqui Agora vai parar aqui de novo Boa Ó Ó Ó Esse trem Bicho Você está doido Agora Para você parar a moto Não Já fez errado Liga a moto de novo Agora o que você vai fazer Agora que você tira o pé de lá do freio Tira o pé de cola Tira o pé no chão Agora você vai colocar no neutro a motoca O neutro fica entre a primeira e a segunda Só dá um toque pra cima Não solta a embreagem Pronto De primeira botar o neutrão A bichinha é fera Viu Então pessoal Véi Eu saí Você está doido Eu saí muito bem Véi Na moral Hoje a Maria Vou falar com você Viu o trem Hoje você Representou Véi Demais Está doido A bichinha Estava treinando escondido de mim Eu não Você está doido Nossa Minhas mãos chegam a estar suadas Gente Você está doido Então é isso galera Deixa o like no vídeo Vai Fala comigo também Fala o que Ativa o sininho Ativa o sininho Das notificações Não esqueça de nos seguir No Instagram Vai estar na descrição Do vídeo Ixi Maria está falando junto comigo Você está doido É isso Até o próximo vídeo Fala com o pessoal Se eles querem mais vídeos Você aprendendo Deixa nos comentários Deixa nos comentários Que a Maria Vai voltar aqui mais vezes Para ensinar a Maria A pilotar Tá ligado Se vocês vão passar a pausa Com o dia A Maria Vai estar dando grau É mesmo A bichinha Eu estou ligado Que ela tem a senha De aprender Ela é inteligente Pensa na bichinha inteligente Está aqui Então é isso galera Beijo Até o próximo vídeo Dei tchau Olha o cachorrinho Aí Olha o cachorrinho Olha a cara do trem